Olá pra você que acompanha o blog da Mariela Martins. Hoje nós damos sequência à nossa rodada de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Ponta Grossa. Lembrando que nós já tivemos uma primeira rodada no período chamado de pré-eleitoral, onde os candidatos ainda não estavam definidos, mas agora é pra valer, são os candidatos confirmados. Nós convidamos todos os candidatos a participarem conosco e aceitaram dar entrevista à Prefeita Elisabeth Schmitt, do União Brasil, ela que concorre à reeleição e conversou conosco ontem. Também vão nos conceder entrevista o candidato Aliel Machado, do PV, Dr. Magnus Anelato, do Novo, e ainda Mabel Canto, do PSDB. Eu quero ressaltar que nós fizemos o convite ao candidato Marcelo Rangel, do PSD, mas ele não aceitou conceder entrevista ao blog da Mariela Martins, como já fez na primeira rodada de entrevistas, quando ele também não participou, mas nós enviamos o convite, inclusive, de forma formal, e eu quero deixar claro que o espaço segue aberto para que ele possa participar conosco. Como é que funciona a nossa dinâmica de entrevistas? As nossas entrevistas duram 50 minutos, isso para todos os candidatos, e no final tem um minuto para as considerações finais. Nessa etapa, nós vamos trabalhar os temas ligados às propostas de governo, que é mais tradicionalmente conhecido como plano de governo, e também a trajetória política de cada um dos candidatos. Hoje, quem conversa conosco é o candidato do Novo, o Dr. Magnus Anelato. Seja bem-vindo, candidato. Obrigada por aceitar nosso convite. Eu que agradeço, Mariela. Assim, quero parabenizá-la, porque os meios de comunicação, às vezes, restringem certas situações, até gostaria de comentar, porque a gente está tendo uma dificuldade de espaço na televisão, espaço no rádio, e às vezes temos dificuldade de falar com o eleitor. A população de Conta Grossa, para fazer o melhor julgamento de todos os candidatos que estão dispostos a participar desse pleito eleitoral. Então, parabenizo, porque o meio de comunicação, a internet, e uma entrevista dessa, poder falar com os teus seguidores, com o pessoal que lhe acompanha, e passar as nossas propostas. É mais uma possibilidade, é mais um caminho que a gente tem de chegar até as pessoas e passar as nossas propostas. Bom, agora eu vou fazer a primeira pergunta, então nós vamos acionar o cronômetro. A partir de agora, começa a valer o nosso tempo de 50 minutos, e no finalzinho, é claro, nós vamos destacar um minuto para as considerações finais. Valendo, então, o cronômetro. Bom, candidato, a sua candidatura, o cargo de prefeito de Ponta Grossa, ela não foi uma candidatura anunciada com meses de antecedência, ela foi quase ali nos finalmente, eu lembro que o seu nome no Partido Novo era um nome muito bem visto, várias lideranças já sinalizavam que o senhor poderia ser candidato, no entanto, foi mais ali um pouquinho, no finalzinho do período pré-eleitoral que foi lançada a sua pré-candidatura, depois oficializado. Gostaria de saber o que determinou a sua decisão em sair candidato a prefeito de Ponta Grossa. Nós, desde que nós entramos na política, nós entramos por idealismo, por querer uma política melhor. As pessoas estão cansadas do jeito que é feito política. Nós vemos, assim, que existem muitas regalias, muitos privilégios aí nos políticos, e um dos temas, assim, que é abordado pelo Partido Novo, é o cidadão ser parte de... aí é igualdade entre as pessoas. E nunca tivemos a pretensão de ser nós o candidato. Nós estamos numa construção de uma política melhor. A gente conseguiu montar um grupo de pessoas que acreditam na renovação da política. Foi uma construção que não é fácil você construir um grupo. Nós fizemos diversas reuniões e realmente gostaríamos que tivéssemos, assim, várias opções para o pleito de majoritária. E o pleito de majoritária é muito importante para o nosso partido que quer conquistar o espaço. Quer mostrar que o Partido Novo é um partido... Eu, que já passei por outros dois partidos, posso falar para você que eu vejo como um partido diferente. Não só nas ideias, mas como no compromisso que tem com aquilo que ele coloca no papel, diferente dos outros, que muitas vezes tem muita gente de esquerda que está em partido de direita, e gente de direita que está em partido de esquerda. Mas, enfim, não só isso, né? Pessoas que negociam benefícios e tal com o partido debaixo do braço. E a gente vê que o Partido Novo tem uma filosofia diferente. E dentro dessa construção, nós tentamos outras possibilidades, mas acabou não acontecendo. A gente colocou o nosso nome à disposição sempre na construção. Nós não estamos em busca de uma carreira política, de algo que a gente queira sentar numa cadeira de ter um cargo na política e nunca mais sair. Eu tenho minha profissão, que eu gosto, que eu sou bem-sucedido no que eu faço, amo a minha profissão, mas eu sinto muita necessidade de participar e de passar essa ideia de uma política diferente. E todos que estão no nosso grupo são pessoas assim, são pessoas do dia a dia. Tem gente ligada na área de saúde, tem cuidador de idoso, tem gente ligada à segurança privada, tem jornalista, temos uma jornalista candilata, farmacêutico, quer dizer, são pessoas, todas elas indignadas, são pessoas inconformadas, pessoas que não gostam desse jeito de ver política. Que jeito? Gastar mal o recurso público. Se gastar muito dinheiro dentro dessa manutenção do cargo público. É caro para você pegar e... A pessoa para se eleger, ela às vezes precisa de bastante gente apoiando. E parece que se adotou uma maneira de que aquelas pessoas que apoiam, tem que ficar todo mundo com o seu carguinho, com o seu... A pessoa se eleger ou tem que estar devendo alguma coisa. E daí esse pouco que tem de recurso acaba sendo gastado com esse tipo de política. Bom, o senhor conhece um pouquinho da dinâmica de como funciona a política, porque já foi vereador de 2016 a 2020 pelo PDT. Aliás, o PDT tinha um pezinho na esquerda, né? O PDT sempre teve uma raiz com a esquerda, eu vi ali que o senhor falou sobre a esquerda, a gente vai falar um pouquinho sobre essas questões ideológicas. O senhor, inclusive, concorreu ao cargo de deputado estadual pelo PDT, e depois pelo PTB concorreu ao cargo de deputado federal. Mas o PDT é aquele partido, hoje ele até acabou mudando um pouquinho da sua linha, mas ele sempre teve uma raiz na esquerda. Como é que foi essa mudança aí de PDT para PTB e depois partido novo? É, essas coisas eu vou falar até aqui para o público, a gente, quando eu resolvi entrar, eu não escolhi um partido. Eu escolhi uma pessoa que me convidou para participar, que eu julgava ser um bom gestor, o que eu sempre vislumbrei é uma pessoa, um bom gestor na administração pública cuidando bem do dinheiro público. E na época eu via como o candidato, que seria candidato a prefeito na época, e saber que daí depois não saía o candidato a prefeito, mas até então era candidato a prefeito, que me convidou a sair como vereador, e eu aceitei pela pessoa, achar, acreditar em pessoas que fariam a diferença na gestão pública. Então naquele momento o senhor não se preocupou com o fato do PDT ter ligações com a esquerda? Eu, assim, nunca participei, assim, ativamente na política, então eu fui por pessoa. Depois que você começa a viver a política, você começa a entrar mais nessa engrenagem política. E outro fato, né, em 2018, houve, assim, uma extrapolação dessa questão direita-esquerda ideal. E você começa a ver aonde você se enquadra. Inclusive, quando eu tive o mandato a vereador, eu tive sérias dificuldades pelo meu pensamento não ser, não bater muito com o que preconizava as nossas lideranças nacionais e estaduais. Inclusive, no Partido Novo, só para fazer um gancho, desculpa interromper, mas é que é importante, no Partido Novo tem muitas lideranças que são ligadas ao bolsonarismo. O senhor se considera um bolsonarista? Olha, entre o que a gente vê aí, dessa, esse racha que teve direita-esquerda, eu estou muito mais ao lado do Bolsonaro do que ao lado do Lula, sem sombra de dúvida, né. Mas eu vejo, assim, que existe hoje uma tendência disso daí. Olha o nosso governador, o Romeu Zema. Olha o Adriano, que está em Joinville. Olha o próprio Tarcísio de Freitas, que está ao lado do Bolsonaro. Mas eu vejo que, às vezes, tem pessoas que têm uma maneira mais explosiva e mais enérgica de fazer política e tem pessoas que são mais conciliadoras. Eu acho que a gente não precisa ter essa, realmente, esse confronto forte que existe dentro da política. Joinville consegue agradar 85% da população, consegue agradar, mesmo sendo o prefeito do Partido Novo, petistas lá estão super satisfeitos com a administração. Então, você não concorda nem com o radicalismo da esquerda e nem com o radicalismo da direita, falando assim para explicar que o Bolsonaro tinha atitudes bastante radicais, né. Com essas atitudes, o senhor não concordava, então. Eu concordo com muitas atitudes dele, muitas, né. Eu sou muito mais favorável do que desfavorável. É lógico que tem coisas que não concordamos, isso é fato. Por exemplo, o senhor, como médico, né, defende a ciência, evidentemente, e teve muita polêmica, por exemplo, na gestão do Bolsonaro com as vacinas, né, ele era um, todo mundo sabe, um antivacina. Como é que o senhor vê isso como profissional da medicina? Eu vejo que extrapolaram o conceito dele ser antivacina. A esquerda usou isso muito como ele sendo antivacina, mas, na verdade, o ponto crucial era ser a favor da liberdade. Outra coisa, nós como médicos, assim, qualquer medicamento e qualquer vacina para ser implementada, aprovada e para você conseguir o consentimento para ser aplicado nas pessoas e fazer uso de medicações, precisa de três fases de pesquisa. Fase 1, 2 e 3. A primeira fase em animais de laboratório, a segunda fase em um pequeno grupo de pessoas e depois que se vê, se amplia para bastante, um grupo maior de pessoas e vê os efeitos adversos a médio e a longo prazo. Isso, a vacina da Covid não teve essa oportunidade de ser feita. Foi muitas pressas, foi seis meses se implementou a vacina e até hoje você não tem o resultado final, ainda não está fechado. Mas, mesmo assim, o senhor foi favorável à vacina ou ao contrário? Até o próprio Bolsonaro, ele não foi contra a vacina, tanto é que ele comprou a vacina. Eu quero ser muito enfático nisso, porque eu tomei duas doses de vacina e não tomei a terceira dose, a quarta dose. Tem muitas coisas que foram distorcidas nessa questão vacinal. Minha carteira de vacinação é completa. Eu faço todos os dias, eu sou um dos médicos que mais prescreve vacina e eu vou ficar muito chateado se alguém falar que eu sou um antivacina. Só que, particularmente com a vacina da Covid, eu tenho minhas restrições. Porque é lógico, uma fase que um monte de gente morrendo e você tem algo para se fazer, vamos fazer. Mas eu acho que a questão de estar dentro de uma posição de comando, ser um dos primeiros que pega e vai avalizar algo que ainda não tem tudo comprovado, dentro da própria ciência, a ciência se faz com questionamentos. As pessoas têm que saber que ciência se faz com questionamentos. Muitas coisas que eram usados, medicamentos que foram autorizados e depois foram descontinuados, porque apareceram efeitos colaterais graves de medicação. Quantos medicamentos, eu posso citar aqui para você, que foram retirados da praça depois que começou a haver que um remédio para o estômago começava a fazer aborto. Hoje é usado como uma medicação para fazer aborto. Quer dizer, as pessoas não podem voltar atrás? A ciência não se constrói com pensamento, com crítica, com questionamento? É assim que se constrói a ciência. E eu, aqui como médico, começo a atender um paciente aqui que não teve Covid e fez a terceira dose de vacina, faz um quadro de tromboembolismo pulmonar maciço. Fala, opa, né? Então, o meu colega cardiologista pega e fez um cateterismo numa paciente há seis meses atrás com as artérias todas limpas. Ela faz a quarta dose da vacina e daí volta infartada. Vai lá, está com coágulo na coronária. Isso se repete pela segunda, pela terceira, pela quarta, pela décima vez. Não são poucos efeitos colaterais. São bastantes. E a gente não pegar e não questionar, Poxa, quando você fez a vacina era duas doses, depois passou para três. Pô, mas se era tão certo quanto um mais um é dois, por que teve a terceira dose se era duas? E depois, por que teve a quarta dose? E assim você vai vendo que muitas coisas, que tinha muita ciência, na verdade, tinha muita conversa. A ciência se faz com questionamentos, vendo efeitos adversos, vendo efeitos. E é assim que você faz ciência. Você pega uma pessoa que fez um efeito colateral grave desse aí, pergunta, ela fica receosa, entendeu? Então, esses conceitos eu queria deixar muito claro. Então, eu recebi aqui só para... É, que a gente vai partir para outros temas aqui, querida. Tem duas vacinas aí que foram implementadas, uma ano passado e uma nesse ano. Uma contra o vírus cincel respiratório, tem 13 anos de estudo. Teve uma vacina contra a Shingrix, que era contra o Herpes Zoster. 18 anos de pesquisa. Gente, é uma ciência. É assim que se constrói desse jeito. Então, para finalizar esse assunto. Candidato, sobre o seu plano de governo, eu noto ali quando fala na parte de administração, gestão, finanças, né? O senhor e o Partido Novo fazem muitas críticas à forma como hoje é feita a gestão pública de ponta grossa, né? E defende um modelo mais moderno, mais transparente. Como que seria a sua gestão quando a gente fala da parte administrativa e financeira do município? Você vê... Eu consegui ver isso nesses oito anos que eu estou participando de disputas aí por cargo político, né? Tive um mandato de vereador e essas outras eleições. Que parece que quando vem eleição, toda máquina pública trabalha numa eleição. Há uma pressão muito forte do administrador lá, do gestor, do prefeito. E se você não lê a cartilha do jeito que ele quer, a pessoa começa a ser penalizada dentro de uma função que não deveria ser penalizada. Ela é funcionário público. Nós queremos uma administração pública que o funcionário, ele vai lá para fazer o seu trabalho. Entende? Toda visão que a gente tem, tanto na área de atuação, tanto na área da medicina, da saúde, da gestão pública, na área da educação, um professor deveria estar lá para passar conhecimento para as crianças. Conhecimento, literatura, geografia, enfim. Conhecimento e não começar a discutir questões políticas. Isso aí a pessoa forma isso naturalmente com o seu dia a dia, com os seus familiares, com os seus amigos, com o seu grupo deles. Mas como seria a sua gestão para a gente ser um pouquinho mais prática? Como que vai ser a sua gestão? Para ser mais prática, é uma questão mais independente. A gente quer bastante tecnologia, a gente quer algo que não tenha muita dependência de favor dentro de uma gestão pública. O senhor não vai ter cargo comissionado? Possivelmente, a gente precisa. Porque esse é um dos problemas, né? O cabidão dos comissionados. Mas 300, 400, 500 cargos comissionados é uma coisa. Você ter aí... O senhor tem quantos cargos comissionados? Eu acho que dentro das secretarias, eu penso em pessoas estritamente técnicas, né? Eu não vou colocar como um secretário de educação um médico. Isso daí, não imagino algo assim. Quem vive educação durante 30, 40 anos, eu acho que é a pessoa mais indicada para pegar e estar na frente de uma secretaria de educação. Na frente da segurança... Então o senhor chamaria os servidores, isso? Para cargos de comando? Se eu não tiver em mente alguém, faria um concurso dentro da própria prefeitura. Se esse é alguém, alguém que já está na prefeitura, um servidor de carreira, é isso? Eu acho que tem até mais vantagem. Pode ser pessoa externa também, mas pessoas que tenham conhecimento... Mas não abriria mão de ter alguns cargos em comissão, é isso? Não que não abriria. Eu, assim... Entenda, Marélie. Se eu tiver alguém que é da minha confiança, eu sei que trabalha bem na área de educação, eu vou colocar essa pessoa. Se eu não tenho, como eu até exponho a você assim, eu tenho várias secretarias que eu não imagino aqui quem colocaria. Teria que ir atrás, nós vamos fazer uma seleção da melhor pessoa para aquele cargo. Daí eu faria uma seleção. Sobre a estrutura das secretarias, né? Hoje nós temos uma divisão em secretarias, fundações. O senhor concorda com o modelo que está hoje ou o senhor fecharia ou talvez englobaria uma secretaria junto com a outra, faria uma junção? Eu preciso fazer um estudo técnico quando realmente assumir a prefeitura. O que a gente puder enxugar da administração pública em termos administrativos, em termos de gasto, eu acho que deve ser enxugado. Acho que já foi feito algumas diminuições da estrutura pública e isso economiza dinheiro para realmente fazer as funções que o poder público deve fazer. Educação, saúde, segurança pública. Eu acho que são a infraestrutura da nossa cidade. Então, o que a gente puder economizar assim de questão de governança, questão de que a gente puder fazer diminuição de custos, sobra-se dinheiro para se colocar mais naquilo que mais interessa. Ponta Grossa tem um problema que há muitos e muitos anos não existe uma atualização quando a gente fala dos valores vernais dos imóveis. Até nós tivemos na atual gestão um projeto que foi até a Câmara, mas é claro que impacta e vai acabar causando um aumento do IPTU. Teve protesto, daí os vereadores, eu costumo dizer que eles arregaram, porque mudaram o voto e não passaram o projeto. O senhor pretende mexer no IPTU da cidade ou, para que as pessoas possam entender, vai subir o IPTU? Nós somos contra aumento de impostos. Acho que tem que ser carga, a carga de impostos tem que diminuir em cima do trabalhador e deixar o trabalhador trabalhar, produzir. E essa produção aí gera emprego, gera inclusive imposto. Então, quanto mais você deixa o empreendedor livre de impostos, com menos carga de impostos, mais ele pode empreender, mais ele pode contratar, ampliar sua empresa. E isso automaticamente gera aumento de recursos para a prefeitura, sem precisar aumentar a carga tributária. Há uma situação que a gente é favorável ao aumento do imposto. Nesses grandes vazios urbanos que tem na cidade, que são muito de especulação imobiliária, tem pessoas que compram terrenos gigantes, onde tem infraestrutura pronta, infraestrutura pronta, que eu falo assim, energia elétrica, asfalto, rede de água, saneamento, esgoto, e que não é utilizado, fica lá só com uma especulação. Aquele terreno fica lá 10, 20, às vezes 50 anos, só para valorização imobiliária. Esse eu acho que a gente tem que colocar um IPTU progressivo. Pessoa, se ela não ocupa o terreno, ela tem que começar a pagar mais imposto, e isso vai estimular, inclusive, a pessoa faça alguma coisa de empreendimento ali, não fique somente fazendo especulação imobiliária. Nesse aspecto, nós somos favoráveis e temos até algo em mente para fazer um IPTU progressivo em cima desses terrenos. Na área da saúde, a atual prefeita agora tem falado muito em, candidato à reeleição, né, tem falado muito em gestão plena, que seria, né, o município fazer a administração desses recursos destinados à saúde. O senhor acha que isso pode dar certo? Eu tenho um grande receio que isso pode mais dar errado do que certo. É uma coisa que só implantando para ver. Mas, assim, fazendo uma análise, como isso, já veio para a Câmara quando eu fui vereador, fazendo uma análise, eu tenho, assim, uma convicção que isso mais possa dar errado do que certo. Por que pode dar errado? Por que pode dar errado? Porque a saúde tem ficado muito cara. Na Constituição, a saúde é um direito de todos e um dever do Estado. Só que não fala como o Estado tem que pagar essa conta. E isso, hoje em dia, quem não consegue sua medicação, quem não consegue um tratamento, isso é judicializado. Tem medicações hoje, tem medicação que quebra um plano de saúde. Até alto custo, né? Altíssimo custo. Imagine se isso vier para a gestão do município. Às vezes, aparecendo meia dúzia de pacientes que tem que tomar medicação, tem medicação que custa 3 milhões de reais. As pessoas não têm essa visão. E o poder, o judiciário, vai falar lá, é um dever do Estado, cumpra-se. Pague a medicação. E essa criança, ela precisa usar a medicação. Sim. E o recurso? Então, eu tenho muito receio. O município é uma estrutura menor. O Estado... Então, o senhor não faria a gestão? Eu não faria. E qual o modelo do senhor adotaria? O modelo que está aqui, eu acho que a Prefeitura, ela tem como sua obrigação a gestão de saúde básica. Eu entendo isso como a gestão de saúde básica, seria nas unidades básicas de saúde, fazer as consultas médicas. Mas as cirurgias, alguns exames de mais alta complexidade, internamento, ficaria para o Estado. Mas como é que podemos tirar essa atribuição do município, município desse tamanho, é o quarto município do Estado do Paraná, e a gente começar a ver a nossa população, precisa de internamento aqui, um paciente está com apendicite, dele tem que ir para Guarapuava para ter atendimento. De outro paciente faz uma fratura de braço, tem que ir para a puti para fazer atendimento. E começa a ficar uma coisa sem muito sentido. O senhor acha que o município pode fazer isso? Pode fazer, porque... Mas como, por exemplo... Mas é uma gestão do recurso público. O senhor reabriria o pronto-socorro? Inicialmente, eu acho que a gente tem solução mais prática, mais rápida e mais barata, que seria usar as filantropias. As filantropias já tem uma estrutura construída, pronta, com todo o know-how para isso. Que são os hospitais, né? Que são os hospitais. Por exemplo, Bom Jesus, Santa Casa... Bom Jesus, Santa Casa e o próprio São Camilo. Você veja que não é fácil para os hospitais, se fosse tão bom trabalhar com o SUS, o São Camilo não tinha aberto mão de trabalhar com o SUS. A Santa Casa, há anos, está com essa... A filantropia tem algumas vantagens em termos de tributo para pagar para a prefeitura, diminui alguns repasses que tem que fazer para a prefeitura. Mas chega a ser tão pequeno as vantagens que traz pelo que ganha do SUS, que daqui a pouco, se você colocar a saúde plena, por exemplo, tem uma absoluta convicção que a Santa Casa vai sair do SUS. E o Bom Jesus também vai sair do SUS. Mas sobre a pergunta que eu lhe fiz sobre o pronto-socorro, o senhor acha que a prefeita agiu correto em fechar o pronto-socorro? Eu acho que nós não podemos abrir mão. Todas essas fraturas hoje da cidade, que eram tratadas aqui, eram um centro de excelência, apesar do pronto-socorro receber sempre muitas críticas e tal, todos os pacientes que tinham uma fratura, e o serviço de ortopedia ali trabalhava maravilhosamente. Hoje se faz ônibus da saúde aqui, turismo médico, para a Poti, enche-se um ônibus de pacientes para ir tratar fratura de braça e de perna lá em Araputi. Mas aí o senhor vai fazer um... Nesse sentido que eu fiz a pergunta, o senhor faria um novo hospital municipal? Eu inicialmente não faria. Eu acho que nós precisamos aumentar a estrutura, mas inicialmente eu acho que todos esses pacientes que ficam na UPA, sem atendimento, sem lugar para internamento hospitalar, para fazer cirurgia, a gente pode pegar uma parceria público-privada, as filantropias não deixam de ser uma entidade privada, e que contratamos algo que fica barato para a prefeitura, em termos... Se você for construir algo do zero, e até mobiliar, equipar, fazer concurso para colocar funcionário, e para começar a atender, você pode colocar aí uma margem aí de 3, 4 anos para ser rápido. E nós precisamos resolver esse problema numa gestão, eu te falo assim, a gente resolveria rapidamente, contratualizando esses hospitais, porque eles têm... Eles não atendem SUS já? Eles atendem, mas eles têm um teto. Eu não sei qual seria, vou te falar assim, simplificadamente assim, o Hospital Bom Jesus pode atender 200 IHs, 200 autorizações de internamento hospitalar, para atender. Se ele for atender 201, ele já não vai receber esse... essa IH a mais que ele atendeu. Se ele atender 300, vai ficar sem receber 100. Então, o que você faz? Você pega e contrata mais 100 internamentos. Não o Estado, porque a IH quem paga é o Estado. O município contrata. Isso tem de... Seria com recurso do município. Do município. Como tem até outras situações que poderia, contratação assim até no setor de segurança, até poderia, contratação de uma segurança privada dentro de um posto de saúde. Entende? Você pode contratar. A prefeitura tem recurso. É só saber fazer a boa gestão. Maréli, tire 300 cargos comissionados, 350 cargos comissionados, e pegue isso daí em dinheiro, cada um ganhando... É uma mesa salarial de 3 a 5 mil. Você vai ter aí 2 milhões de orçamento mensal. Então, você tira a prioridade em termos de pessoas que estão te ajudando a manter o teu cargo político, pessoas que trabalham na tua campanha, que são os teus companheiros de jornada, de campanha eleitoral, e você substituir isso aí, na verdade, por benefício para a população. E no caso... 2 milhões para injetar em contratação de leitos de hospital, em exames de alta complexidade, a gente resolveria essa situação caótica que está no momento. No caso da atenção básica, como o senhor destacou, realmente é obrigação do município, porém, há uma dificuldade muito grande ainda. Tivemos algumas contratações de médicos, o senhor como médico sabe que há uma grande dificuldade, e isso passa por qualquer gestor, que é a contratação de médicos. Mas, assim, as pessoas hoje estão aguardando, em média, 2 a 3 meses, até 4, para conseguir uma consulta básica numa unidade de saúde, que o pessoal conhece por postinho, ou seja, gestão do município. Como é que o senhor resolveria esse problema para que as pessoas não esperassem tanto tempo por uma consulta? Nós temos, assim, várias propostas para tentar resolver isso. Uma é, por exemplo, numa unidade de saúde, mais da metade das... em termos das metades das consultas são para pegar uma receita. Então, faz uma central de receita. Você coloca um médico numa central, uma central telefônica, uma central online, para a pessoa liberar. Vai ver que o paciente usa aquela medicação crônica, a vida inteira. é só uma renovação da receita. Faz, libera aqui para a farmácia central, libera para a farmácia do postinho que a pessoa mora perto da sua casa e ela vai pegar o remédio lá. Você vai desocupar metade da fila de atendimento. Pessoas que são acamadas, que têm problemas, pessoas mais idosas que têm mais problemas de saúde, demenciadas, sequeladas de traumatismo, de AVC, têm muitos problemas de saúde, problemas com sondas, que começam a infectar, que desloca feridas, porque não é feito um bom cuidado em casa. Então, nós pensamos em fazer o atendimento saúde em casa. Vamos atender essas pessoas. A gente monta seis a oito equipes completas com uma ambulância que tenha fisioterapeuta, que tenha enfermeiro, técnico de enfermagem, que tenha um nutrólogo, um nutricionista e que tenha um fonoaudiólogo e vai fazer essas consultas em casa. A gente vai tirar um monte de gente que vai no hospital, às vezes, ocupa interna para cuidar dessas situações, porque é feito cuidados em casa, essa pessoa não complica, ela não abre a ferida, você trata antes de abrir ferida, antes de infectar, e você coloca uma situação que você não precisa fazer o transporte dessa pessoa para o hospital, essa pessoa não precisa ficar internada, não gera economia e gera espaço. e não é só no hospital, e daí nas unidades básicas de saúde essas pessoas também ocupam espaço. E uma terceira situação seria fazer o carretão da saúde, que a gente pensa que tem umas 32 mil crianças aí nas escolas, com mais 2 mil professores, são 34 mil pessoas que a gente pode fazer um atendimento nas escolas. Esse carretão da saúde, ir nas escolas e ver se a criança tem problema disso, o professor, a saúde, detecta um problema de hipertensão no professor lá, vai tratar a hipertensão, um problema de diabetes na criança na escola, começa a tratar, isso daí vai melhorar muito isso e vai dinamizar o atendimento nas unidades básicas de saúde. Candidato, para a gente finalizar a saúde e ir para outro tema, e a questão das consultas com médicos especialistas, que é outro problema, a prefeitura costuma dizer que, não estou falando de cirurgia, consulta, a prefeitura costuma dizer que isso é gestão do Estado, porém, há uma fila enorme, tem algumas especialidades, eu vou destacar que é clássica, o oftalmo, por exemplo, passa aí de 5, 6 mil pessoas numa fila de espera para conseguir consulta, já teve promessas anteriores de construção de centro de especialidade, mas como o senhor sabe, não adianta ter estrutura e não ter médico, qual a sua solução para isso? Vejo, tem uma outra situação aí, além do oftalmo, por exemplo, crianças autistas que precisam do laudo médico, então precisa de neurologista, a gente pensa em fazer contratações assim, fazer mutirões, fazer contratação e o contrato aí, muitas vezes você não consegue o especialista para morar na cidade e ficar na cidade aqui e fazer a sua vida aqui, mas você, atraindo aquele profissional, eu vou pagar para você tanto para você passar dois dias lá em Ponta Grossa fazendo, você vai fazer 20 atendimentos de neurologia, um oftalmologista você vai fazer 40 atendimentos de, eu contrato 10 oftalmologistas e faço dentro da fila que eu tenho lá de pacientes para consulta, eu pago uma fila lá de 2 mil pessoas com 20 profissionais aí, eu em um, dois dias eu resolvo esse problema, isso é questão de gestão, é questão de recurso, é você focar naquilo que precisa, então a gente pode fazer isso em várias especialidades, os hospitais, eles têm o seu corpo clínico atuante e eles podem, os hospitais aqui, com os médicos da cidade podem suprir essa necessidade, se a gente fizer uma proposição, tem vários hospitais que tem atendimento de especialidades dentro dos hospitais, por que não contratar eles, eu preciso de 50 consultas de urologia por mês, que eu tenho uma fila grande de urologia, eu tenho uma fila grande do oftalmo, eu preciso de 50, ela vai disponibilizar o consultório, o local, a consulta e eu pago o hospital, eu pago o próprio profissional, é gestão, eu acho que assim é colocar o recurso aonde mais precisa, eu acho que o que a gente vê na política tradicional se coloca, se gasta muito recurso aonde não tem benefício para a população. Na área da educação, nós temos um problema que não é só de ponta grossa, que é a questão da falta de vagas nos semeis, isso afeta também, eu diria que até o mercado de trabalho, porque muitas vezes a mãe não tem onde deixar a criança para que possa trabalhar, a mãe ou o pai, eu vi uma declaração tua, até foi no debate da UEPG, falando sobre parcerias público-privadas, que seria uma forma de fazer uma parceria com escolas particulares até que consiga resolver o problema, digamos assim, na gestão municipal, e nós tivemos recentemente a aprovação no governo do estado de um projeto que, aliás, já foi sancionado, que prevê a terceirização da gestão das escolas estaduais, nesse sentido, eu queria saber ver se o senhor pensa em fazer algum tipo de privatização na educação aqui em Ponta Grossa. Quando a gente fala, por exemplo, nos semeis, assim, veja, tem o nosso parque industrial, quanta gente trabalha no parque industrial? Você vai sair fazer campanha, você não se depara com uma situação única, a queixa se repete, eu peguei nessas minhas caminhadas aí, pedindo voto, e pelo menos uma meia dúzia de mulheres com filho pequeno, que ela não consegue, mesmo tendo muitas vezes vaga na creche, ter quem leve a criança na creche, porque ela pega no trabalho às sete horas da manhã e ela sai às cinco da tarde, e a creche abre às nove e faixa quatro horas da tarde. Quem que vai levar e quem vai buscar a criança? Veja, nós temos empresas aqui, grande, é um núcleo, você não poderia fazer a parceria público-privada, novamente, eu pego aí, ali, a DAF, junto com a Heineken, junto com a, são várias empresas que tem ali, a Tetra Pak, com aquele volume, quantas mães que tem criança e que vão chegar nesse lugar, se tivesse uma creche mantida por essas empresas, a mulher vai trabalhar, a creche vai abrir, ela entra às sete, às sete horas deixa a criança na creche, ela sai às cinco, às cinco horas ela pega na creche. Isso é uma parceria, isso é uma questão de gestão, de você conversar com o empresariado, não tenho dúvida nenhuma que eles disponibilizariam junto a, tem a contrapartida da prefeitura, se tiver contrapartida da prefeitura, da contrapartida da prefeitura e a gente consegue resolver algo nesse sentido. Então, você não vai privatizar, você não vai fazer uma parceria público-privada. Exato, o que a gente pensa? É uma questão de não deixar a criança sem a sua educação, sem a sua creche. se nós não temos vaga na escola, não tem vaga na escola, a criança fica em casa, damos um voucher para essa criança para ela pegar, é o Estado, é a prefeitura pagando uma creche para a mãe poder deixar a sua criança e poder ir trabalhar. E o custo disso, o senhor já fez um levantamento para ver quanto que, não diga o seu valor exato, mas se isso impactaria muito na questão orçamentária do município, embora a educação já é uma das áreas que tem um destino maior de verbas, né? É, se for ver o que a área da educação recebe em termos de recurso, né? Então, eu acredito que dinheiro não falta, falta gestão. Maréli, quando você se dispõe a fazer uma, se colocar como um gestor, isso daí tem que ser sentado e daí se fala aí os cargos comissionados, as pessoas, precisamos de pessoas técnicas, se um cargo comissionado for de pessoas, esse cargo, pessoas técnicas que precisam resolver problemas, né? Nós temos aí empresários que contrataram o Masterplan, que é um estudo de todas as áreas da cidade. O Masterplan, teve gente da área de educação somente estudando a educação de Ponta Grossa, de infraestrutura, só gente, engenheiros, arquitetos da área de infraestrutura, e fizeram um desenho para a cidade, para os próximos 40, para os próximos 30 anos aí da cidade, como deveria ser feito os investimentos e as aplicações de recursos. Isso daí você tem um desenho já pronto. Então tem gente que pensa nisso e pensa em várias situações. Eu, não é diferente, eu acho que tenho plenas condições de dar um andamento numa prefeitura da melhor maneira possível, se eu tiver pessoas técnicas me avalizando no que a gente faz. Recurso, um recurso, uma prefeitura que tem um orçamento de 1 bilhão e 700 milhões, não é possível que a gente não tenha condições de fazer essas questões. Basta direcionar o recurso da maneira correta. A gente não tem recurso só da prefeitura, a gente tem vários programas que vêm do Estado e programas federais. E se a prefeitura tiver bons projetos e tiver como captar isso daí, a gente traz recursos daí também. Nós temos deputados que têm verbas e emendas parlamentares que trazem recursos para a gente fazer a dispensa desses recursos onde precisaria. Então, eu acho que recurso não é o problema, precisa de estudo técnico e aplicação do recurso corretamente. Nós tivemos na eleição de 2016 uma promessa de construção do mercado municipal do Ponta Grossa, o Mercadão. Depois, na eleição de 2020, também foi prometido o mercado municipal e não saiu. E o senhor, o que o senhor pensa sobre isso? O senhor pensa em entregar para a população do Ponta Grossa esse mercado municipal ou tem algum outro planejamento? Eu sempre tenho o cuidado de não prometer aquilo que eu não possa cumprir. É muito difícil você prometer aquilo que prometer, nós vamos cumprir. Com todos esses projetos que eu coloquei aí, que eu te falei, eu tenho convicção que a gente pode cumprir. A construção do mercado municipal eu acho que a gente pode cumprir. Eu acho muito benéfica a parceria público-privada para tudo. Porque a população que se beneficia está acima de tudo. Se você colocar um mercado municipal onde você pode ter os costumes da cidade, a cultura da cidade, encontro de pessoas, áreas de recriação, áreas de turismo, enfim, você pode implementar isso daí. Você faria naquele mesmo local ali onde ficou sol, sem túneis, quer dizer, tirar agora, no final do mandato. Exato. Eu acho que precisa estudar outros lugares, não precisa ser obrigatoriamente ali. Eu acho que talvez a gente tenha espaços até maiores, melhores ali, onde é que vai ter o estacionamento, etc, onde que vai. Talvez a gente consiga espaços melhores. Eu acho que a prefeitura tem muitos terrenos que podem ser usados para colocar. Eu acho que independe de ser ali. Mas eu acho que se pudermos fazer, nós vamos fazer. E se tiver a parceria público-privada, onde o privado acaba construindo e fazendo toda uma construção dentro daquilo que a gente, o município participa, nós queremos um mercado municipal assim. Tem o setor privado que constrói. E isso daí existe uma parceria que a gente ajuda o privado a construir, o privado ajuda a prefeitura que não tem dinheiro se nós não tivermos recursos para nós mesmos fazermos um mercado municipal, a gente vai atrás de parceria público-privada, constrói e quem ganha é a população. Se fosse para resumir o seu governo, você resume em parceria público-privada, né? Eu acho que dá para fazer... Porque tudo o que o senhor fala, o senhor fala em parceria público-privada. É, eu acho que tem solução para tudo isso. Para todas as áreas. Mesmo porque tem muitas organizações sociais que estão... Eles têm todo o seu know-how em cima disso daí, têm todo o seu expertise, têm toda... Já um empenho, têm toda uma... Algo voltado para isso, as comunidades terapêuticas no atendimento de pessoas de rua só não tem recurso e a prefeitura pode fornecer o recurso porque já são estruturas montadas, por exemplo. Tem... Ali na colônia Dona Luiz, ali eles têm as freiras ali, tinham cuidado de um monte de crianças lá e só não tinham um fomento da prefeitura para cuidar, cuidavam de quantas crianças ali. Quando a... O setor público assume isso daí, primeiro que gera-se uma... A questão econômica é muito favorável para a prefeitura. Você está aproveitando algo que já funciona e você simplesmente está colocando algo que a prefeitura gastaria às vezes quatro vezes mais para fazer o mesmo serviço. Então, por isso que eu sou muito favorável, porque eu quero uma gestão boa do dinheiro público. E uma gestão boa do dinheiro público porque a gente vai fazer algo que alguém já está fazendo. A gente pode economizar muito aqui porque já tem pronto. Basta fomentar que precisa um pouquinho só para isso aqui funcionar muito bem. Então, você dá um pouquinho. Você não gosta um montão. Entendeu? Mais ou menos se resume nisso. É, não. Traduzido para o que o senhor diz, o governo do Maglio vai ser um governo das parcerias público-privadas. É isso? De muita conversa, de muito entendimento nisso. Doutor Maglio, sobre a questão do transporte coletivo, eu vi no seu plano de governo que o senhor fala em quebrar o monopólio. Isso já virou, eu diria, que até uma lenda em Ponta Grossa, quando você fala em quebrar o monopólio. Lembrando que eu, como jornalista, não tenho nada contra a aviação em Campo Gerais, a VCG. Eu tenho contra o modelo, a forma como é feita, a questão da licitação que não saiu. Então, eu queria que o senhor apresentasse também, de uma forma resumida para a gente aproveitar os últimos minutos, em relação ao transporte coletivo, como é que o senhor vê hoje o modelo que seria adequado para a Ponta Grossa? Eu não quero ser falastrão e falar que não é um problema complexo, porque, na verdade, quem tem um monopólio do transporte público é a prefeitura. A prefeitura, ela que gerencia tudo isso daí. Mas, ela sempre optou por gerenciar isso com uma única empresa de transporte. Acredito que, se a gente colocar lotes, lotes de transporte público, colocando mais de uma empresa, uma empresa faz um determinado lote, a outra faz outro, a outra faz outro. Inclusive, existem transportes mais caros e outros mais baratos. Por exemplo, se colocar um ônibus grande para você fazer um transporte de poucas pessoas que vão para determinados... Para o Guaragi, por exemplo, às vezes, a gente pode colocar um transporte menor, um micro-ônibus. Não precisa ser um ônibus grande que gasta mais. Entende? Então, a gente pode fazer lotes e, assim, colocar mais de uma empresa. Quando você coloca a concorrência, a concorrência é uma coisa muito benéfica para a população. A concorrência faz comparação quem que atende melhor o consumidor. Então, botar uma empresa A e AB, as duas são concessões da própria prefeitura e as duas estão fazendo o mesmo valor de transporte. Isso daí, a gerência, o monopólio do transporte acaba para a prefeitura. mais o consumidor, a pessoa que usa, ela consegue comparar essa empresa A que ela não presta o mesmo serviço que a empresa B. E tem como o gestor pegar e cobrar dessa empresa aqui que você está muito abaixo da expectativa aqui. Entendeu? Você tem controles, essa aqui gasta muito mais em combustível do que essa. O que que é? É frota deficiente? O que que é? Você tem que renovar tua frota porque aqui não está bom. Então você tem muito mais palpável o que que você deve fazer quando você tem concorrência entre as empresas. Essa é a nossa visão. Vamos sentar, vamos estudar como fazer esse tipo de administração por lotes. Doutor Magno, não só o senhor como várias lideranças do seu partido sempre criticaram o famoso fundo eleitoral, que é a utilização de recursos públicos em campanha. No entanto, agora vocês mesmos estão utilizando. o famoso recurso público, dinheiro público na campanha. Por que que vocês mudaram de ideia e agora são favoráveis a essa utilização? Olha, o Partido Novo continua sendo desfavorável e contrário ao fundo partidário. É o dinheiro que o governo dá para os partidos políticos. E, inclusive, o Partido Novo, se for pesquisar, ele devolveu aos cofres públicos da União mais de 90 milhões de reais de fundo partidário. é um exemplo para todos os outros partidos. Mas nós tivemos um revés aí de o fundo eleitoral que não é utilizado no partido, se você devolver, vai ser usado pelos outros partidos. E o Partido Novo sofreu até um colhimento de 2000 e na última eleição, 2020 para 2024, por não usar fundo eleitoral e daí resolveu utilizar. Mas, mesmo assim, é utilizado infinitamente menos de recurso de fundo eleitoral do que os outros partidos. Mas vai usar, né? Vai usar. Estamos utilizando, então. Estamos utilizando. Eu gostaria que as pessoas fossem lá onde se pesquisa o fundo eleitoral e o que os candidatos gastam no site do TCE, né? No site do TCE e façam uma pesquisa. Veja o que o candidato Magno gastou na campanha eleitoral para prefeito e o que gastaram os outros quatro candidatos. e daí a população vai ter claramente uma visão do que é ter respeito ao dinheiro público com relação aos outros. Eu tenho mais uma colocação com relação à questão do fundo eleitoral que é a questão de os outros partidos eles não dão espaço para pessoas novas na política. Não dão. Essa configuração política não permite que novas pessoas elas participem e ficam sempre os mesmos os mesmos candidatos com os mesmos discursos com os mesmos vícios, né? E quando tem quando se tirou por causa da Lava Jato tirou essa questão de empresas doarem para para o candidato recurso para a campanha porque depois o candidato ganharia a eleição e daria um um monte de benefício aquela empresa tiraria todo aquele recurso e mais um pouco depois durante o mandato da pessoa vamos ao financiamento público mas o financiamento público não é distribuído igualmente para todos os candidatos a vereador a todos os candidatos a deputado estadual pega ali um ou dois candidatos que já estão na política e concentram 90% do recurso do fundo eleitoral em cima daquele candidato e se permanece sempre as mesmas pessoas sem oxigenar a nossa política sem novas ideias sem novos projetos e sempre os mesmos fazendo política para a nossa população candidato qual a sua opinião sobre esse racha que nós tivemos em Ponta Grossa entre a candidata Elisabeth Schmitt e o grupo de Marcelo Rangel e Saldralex a minha opinião desde o começo até quando a professora Elisabeth na última eleição foi para o segundo turno e pediu o apoio da gente eu falei que eu gostaria de ficar fora desse apoio porque eu não era muito favorável aos irmãos Oliveira ao Marcelo Rangel e ao Saldralex a maneira com que eles fazem política mas ela achava que ela tinha uma certa independência dos irmãos e é difícil de ter independência quando se forma essas coalizões e é por isso que a gente anda sozinho não porque a gente goste não a gente perde uma certa força assim porque vários partidos vários vereadores trabalhando na tua campanha todo um eventual segundo turno estou dizendo que o senhor não vai para o segundo turno mas vamos falar de uma possibilidade que o senhor não vai para o segundo turno o senhor não apoiaria nenhum deles nenhum dos outros candidatos nós vamos ter que conversar entre todos nós do partido e tem possibilidade então de apoiar eu acho que política o senhor acabou de falar por exemplo o senhor não gosta dos irmãos Oliveira mas existe a opinião do Magno existe a opinião dos outros 20 vereadores tendo o nosso diretório então existe uma possibilidade que o segundo turno vocês apoiaram eu acho que tem uma pequena possibilidade eu acho que tem grupos que a gente não tem afinidade afinidade nenhuma mas há uma possibilidade talvez de a gente ver eu acho que tem que eu tenho que ter respeito aos outros candidatos a vereador da chapa ao nosso diretório e a todos que estão nos ajudando nessa empreitada dessa campanha eleitoral claro daí vai faria uma reunião né com o partidário mas se fosse pela sua opinião o senhor ficaria neutro nós já estamos indo sozinho porque nós não vemos que os outros quatro representantes não se representam então nós temos essa visão de a caminhada sozinho ser uma via diferente para a população de Ponta Grossa temos menos de um minuto candidato como é que é fazer campanha sem participar do horário eleitoral é terrível é por isso que nós assim por que o doutor Magno não aparece lá na televisão né porque não temos tempo eleitoral eu acho que a gente tinha que rever isso a nível de isso a nível de câmara federal e tal mas o que eu tenho que falar para os nossos candidatos que apesar de nós não termos o nosso tempo eleitoral nós estamos indo no bairro indo falar com as pessoas indo bairro a bairro pessoa a pessoa mostrar quem que é o nosso grupo não só o Magno junto com os nossos vereadores e mostrar que tem gente querendo fazer política diferente em Ponta Grossa e precisamos de apoio se as pessoas nós estamos aqui porque nós não somos favoráveis a esse tipo de política se você pensa que nem a gente vote no 30 vote doutor Magno para prefeito em Ponta Grossa ok candidato doutor Magno nós encerramos aqui então os 50 minutos de entrevista e a partir de agora nós vamos acionar o cronômetro o senhor tem um minuto para as suas considerações finais pode começar bom eu queria falar para você que mora aqui em Ponta Grossa você que quer uma cidade pujante uma cidade com projetos para 30 anos não um projeto para 4 anos não é um projeto de pessoa não é um projeto que se coloca o candidato à frente da cidade à frente da população nós temos uma vontade de participar da política porque nós não concordamos com o jeito de se fazer política onde o interesse do candidato é exclusivamente sempre com um ego muito grande mostrar que ele fez isso fez isso aquilo e na verdade esse dinheiro é do povo esse dinheiro é do pagador de imposto e a gente quer mostrar isso não é o fulano que trouxe o beltrano que trouxe é o trabalho parlamentar que ele tem que fazer e tem que trazer recursos a gente quer colocar a população na frente a gente quer tirar as regalias a gente quer que o político seja que nem um cidadão e veja que a nossa cidade ela precisa a cidade ela precisa estar na frente eu gostaria de agradecer então a participação do doutor Magno aqui conosco conversando com o blog da Mariela Martins obrigada então e relembrar que nós damos sequência a nossa série de entrevistas com os candidatos vamos entrevistar ainda ali ao Machado do PV a candidata Amabel Canto do PSDB já conversamos com a professora Elisabeth do União Brasil e ressalto mais uma vez que nós convidamos o candidato Marcelo Rangel do PSD mas ele não aceitou conceder entrevista ao blog mas é claro que o espaço segue sempre aberto obrigada a todos que nos acompanham acesse marielmartins.com.br